Olá meus amores, tudo bem com vocês? Comigo por aqui tá tudo maravilhoso. Gente, hoje eu vou trazer pra vocês uma receita de uma pizza feita com pão de forma. É isso mesmo que vocês ouviram. Vamos fazer comigo essa receita maravilhosa? Vem comigo gente, aprendi. Aqui gente, eu peguei o meu pão, tirei aquela casquinha, tá gente? Que tem ao redor, né? Você conhece aí? E a gente vai ter que colocar aqui o nosso pão bem juntinho pra nós não deixar aqui um espaço pra vazar, né? Lembrando gente, que a minha forma já tá untada com margarina, tá pessoal? Então pessoal, o nosso pão já tá aqui na nossa forma, tá gente? Olha como ficou legal gente. Agora aqui meu povo, eu tenho meu sachê de molho de tomate. Vamos espalhar aqui por cima. Gente, não tem dificuldade, essa massa fica muito gostosa. Essa pizza, não tem dificuldade pra você fazer aí gente, com o lanchinho da tarde com a sua família, tá gente? Importante que você venha fazer essa delícia, porque aqui em casa eu faço, minha família ama comer de paixão. Então pessoal, já espalhei nosso molho de tomate, agora eu vou colocar 300 gramas de queijo mussarela, tá gente? Eu piquei aqui gente, porque eu acho que fica melhor, fica mais saboroso. Eu gosto desse tipo de... eu gosto de fazer assim, né? Agora cada um faz a sua maneira. Só sei gente, porque fica uma reveteira delícia, tá? Aqui pessoal, eu tenho também, uma cebola cortada, tá gente? A gente vai colocar aqui também, porque cebola não pode faltar na nossa pizza. Quem gosta de cebola aí do outro lado, aqui a gente ama cebola. Então a gente coloca bastante, tá gente? Mas é opcional. Aqui eu tenho um tomate, tá? Tomate de tamanho médio também. E olha só como é que já tá ficando a nossa pizza pessoal. Aqui pessoal, eu tenho 200 gramas de calabrisa. Eu tenho aquela fininha, tá gente? Mas você pode tá fazendo com aquela calabrisa defumada, tá? Você fica super à vontade. É porque eu só tinha essa gente, eu queria fazer uma pizza hoje. Então eu não deixei passar essa oportunidade, tá gente? E pra completar, vou colocar aqui o nosso orégano por cima, tá gente? E olha só o resultado da nossa pizza, como tá ficando belíssima, gente. Com certeza é muito gostosa também. Então pessoal, meu fone já tá ali pré-aquecido a 300 graus, tá gente? Eu vou deixar só apenas de 5 a 8 minutos, tá? Eu vou deixar o resultado final pra vocês certinho, tá? Olha só pessoal, o resultado da nossa pizza. Se passaram apenas 7 minutos pra assar, tá gente? E olha aqui como é que ficou. Eu vou partir aqui pra você ver, tá gente? Pra você ter visto aqui. E olha aí pessoal, o resultado da nossa pizza. Uma pizza que você faz com tudo que você tem em casa, gente. Vamos fermentar. Maravilhoso, gente. Perfeito pessoal. Gente, se você tiver gostado desse conteúdo, não deixe de compartilhar com seus amigos, tá? Na tua rede social, a gente tá no Instagram, tá no Facebook, tá gente? E é isso aí pessoal. E até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado, gente. Esse conteúdo maravilhoso que você vai fazer na sua casa, com certeza. Porque não tem dificuldade. Até o próximo pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau, tudo Common. Tchau, tchau. Tchau, tchau.